E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje nós iremos dar sequência nos testes do PSP Go. Nós estamos fazendo aí vários testes pra depois fazer um review falando se vale a pena ou não comprar um PSP Go atualmente. São jogos de PSP que nós estamos jogando aqui com gameplay comentada e também os emuladores que rodam aqui no PSP Go. Então se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar dois vídeos pra você assistir depois aqui nos cards no final desse vídeo. Eu vou deixar rolando então o gameplay com o emulador de Super Nintendo. Mas antes, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o like e aciona o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.